Fala gurizada e verdões, seja todos bem-vindos ao Remelto... É o dicção, hein? A RM mostra mecânica automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Mas oi, quem quer Renault? Hoje vamos fazer um Renault Sandero aqui, um motor K4M, troca de todas as correias. E o dono muito caprichoso, ó. Então, lavou o carro todo por baixo, hein? Gente, isso é um cliente padrão RM Motors. Rapaz, lavou o carro por baixo pra trazer pra cá, hein? Sabe que a gente não gosta de nada sujo, que eu já ia lavar o nome natural. Ele já fez isso antes. Que todos sigam esse exemplo. Que pessoa, que pessoa, né? Vamos olhar aqui na bancada o que ele nos trouxe aqui, ó. Olha aí, gente. Olha que capricho, hein? Tudo genuíno, Renault. Kit correia dentada. Bomba d'água, já vai trocar por precaução. Correia de acessórios. Rolamento auxiliar. O tensor completo. Tudo, tudo, genuíno, Renault. Que capricho. Que primorosidade. Coisa linda de ver quando as pessoas gostam do seu carro. Gostam de manutenção bem feita, bem caprichada. Trazem peças. Pensam no mecânico de trazer o carro, assim. Limpa tudo bonitinho. Não, olha. Olha que Renault lindo, ó. Que belo exemplar. Esse eu queria pra mim. Mas agora não dá. E então, então, galera. A gente começa a desmontar aqui. Já começa a ver os probleminhas aqui, ó. Vamos ver ali, ó. Olha a correia desfiando. Olha aí. A correia desfiando, galera. Que tristeza, hein? Mas tudo certo. Vou continuar desmontando aqui. E vocês vão acompanhar por aí. Olha, a gente vai instalar esse parafusinho aqui. Que é o que vai dar o sincronismo do virabrequinha aqui do nosso Sandero. A gente vai pra lá, ó. Vamos ver se a gente pega, ó. Eu tirei ali o parafuso já que a gente cobria aqui, né. A gente vai colocar ele lá. Deixa eu dar um zoom lá melhor. Pronto, ali. Ó, deixa eu rosquear o resto dele aqui, ó. Pronto, rosqueou, ó. Vocês estão vendo lá? Seguindo, tá focando em outro lugar, né. E pronto. Tá rosqueado. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ô, cabeça. A gente vai gerar o motor no sentido horário. Apoiou. Ó, não vai mais. Motor apoiou. Apoiou. Vira o brequinha. Tá no sincronismo. Agora a gente vai lá pra cima. E pronto. Agora aqui em cima nós vamos instalar a ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta da Raven aqui, ó. Vamos pegar o código dela ali. Ali. Cadê o código? 151001. E ela vai assim, ó. A gente pega ali. Encaixar num comando. E, ops. Ops. O Sandero tá fora de ponto. Olha ali, cara. Ó, tem que pegar os dois comandos ali, ó. E esse buraquinho aqui, parafusar aqui. Mas olha aí. Totalmente fora de ponto. Opa. Por isso que esse carro tá meio fraco. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai remover a correla na frente. E acertar o ponto aqui. Porque tá bem fora. Mas fora pra caramba. É triste, né, gente? É bem triste. Fazer o quê? Fala, galerinha. Agora a gente desmontamos tudo aqui. A bomba d'água ainda não saiu. Ela vai ser agora na sequência. Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos lavar tudo isso aqui. Porque eu quero deixar tudo isso aqui, paradinha, limpinha, né? Os retentores não estão vazando. Então a gente não vai trocar retentores aqui. Fica de boa. Já não fica mais caro o serviço. Aqui do outro lado, agora aqui, ó. Agora sim. Agora a gente colocou no ponto o motor, né? Nossa, esse carro vai mudar tanto, gente. Vai mudar tanto. Os caras pegam e montam os motores tudo fora de ponto. Por que é que é que tem a força? Ô, mas meu carro gasta, tá fraco. E que ovo tá no ponto? Ah, eu não sei. Quanto você pagou pra trocar correia? Ah, foi barato. Ele usou a ferramenta? Eu não sei. Acontece, né? Nós estamos dizendo que você ir sempre no mais caro. Mas procure o melhor custo-benefício. Certifique-se com a oficina que você tá indo. Ele tem a ferramenta e sabe exercer, sabe proceder com o procedimento. Fica meio estranho, né? Sabe fazer o troço, né? Sabe botar o negócio lá. Isso, bota o negócio lá e fica lá bem colocado lá, entendeu? Tá tudo certo? Vamos olhar aqui na bancada. Aqui, na bancadinha. Aqui nessa bancadinha. Opa, deu o zoom aqui. As duas polias, vamos lavar. Parafuso do suporte. Parafuso da capa inferior. Parafuso do precesor de cárter. Os parafusinhos aqui da outra paradinha ali. Que é o negócio que eu esqueci o nome da corretora. Tem parafuso aqui do tensor auxiliar da correia. O tensor da correia dentada. Vamos ver se a gente vai pegar um foco aqui bacana. Olha aí. Olha o que vazou de óleo. E aí tá trocando por tempo, não quilometragem, né? Mas tudo bem. As velas denso. Estão muito boas, por sinal. Os parafusos da capa metálica, do suporte aí, capa metálica, né? Parafuso do virabrequim. Os dois tampões que vão ser substituídos. Os dois guias de torque. E os parafusinhos da capa ali em cima. Que fica ali que tá faltando parafuso. Que falta mais duas porquinhas dessas. Que eu vou achar. Tá? Não que eu perdi. Não tinha. Mas eu vou achar duas e vou botar ali. A polia dumpster em si tá bem boa. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. É, tá bom. Só limpar mesmo. Um pouquinho maresia. A gente mora aqui no litoral, né? Vai ter maresia mesmo. Tá tudo certo. Vou começar a limpar ali. E quando estiver tudo limpo, eu vou começar a trocar a bomba d'água. Eu já mostro para vocês aí. Pronto, pronto, pronto. Tudo muito bem lavado aqui. A coisa tá show de bola. Agora tá tudo muito limpo. A gente vai trocar a bomba d'água. E fica ali embaixo. Eu ainda não tirei ela. Vou tirar agora. Ah, por que que eu não mostrei lavando isso aqui? Cara, a última vez que eu mostrei lavando tudo isso aqui, teve uma galera que veio e me xingou. Deixa eu ver aqui. Vamos conversar com vocês aqui. Pera aí, só um pouquinho. Teve uma galera que veio e me xingou. Nossa, que cabelo. Pelo amor de Deus, cara. Pronto, aqui. Uma galera que veio e me xingou. Chamou de tudo. Olha que você jogou água lá no motor. Que parte eletrônica. Esse carro vai dar PT. Esse carro não presta mais. Porque você molhou o motor. Cara. Para. Pensa. Raciocina. Você andou o carro na chuva. Molha. Molha. A parte do motor, ela não é 100% isolada. Sempre vai voar alguma água por algum canto. Água que pegou nas correias de acessórios, ela vai andar toda aquela volta ali e vai jogar lá no capô. Cara. Vai pegar água. Então para com esses dramas. Esses mimimi. Aí porque você jogou água num cantinho que tem um componente eletrônico que o carro não presta mais. Vai queimar tudo. Para de drama velho. Aí os caras levam lá nos boca de porco lá assim ó. Nos lugares que coisa mais sinistra do mundo. Os caras metem lava jato por cima do motor. Aí tá tudo certo. Aí tu vai lá num outro canal. O cara tá lá lavando não sei o que. Porque eu uso produto americano. Porque eu faço não sei o que. Tá todo mundo batendo palma. Aí o Mike tá botando água aqui. Ai meu Deus do céu. Você acabou com o carro do cliente. Como é que você tem coragem de fazer isso? Cara. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar o card aqui em cima. No vídeo que aconteceu isso. Uno Fire fraco. Leia os comentários. É triste. É muito triste. Nosso mundo tá caminhando por um rumo que... Credo. Voltando para a mecânica. Agora eu vou trocar a bomba d'água. Porque aqui eu já lavei tudo. Lavei com água viu. Botei água aqui. E o motor não vai quebrar por isso. Eu vou... Agora eu vou trocar isso aqui gente. Vamos lá. Aê. A bomba saiu. Olha aí gurizada. A bomba tá zero bala. Zero. Ah mãe. Se a bomba tá zero. Você não deveria trocar a bomba? Ah Michael. Você está empurrando peças no seu cliente? Ah. Empurra terapia? Não. Ele comprou tudo. Trouxe para mim isso. Michael. Eu quero trocar tudo. E se a bomba t'água é boa? Ah. Já tá tudo fora cara. Troca. Azar. Já comprou mesmo. Então tá. Vou entregar isso aqui na mão dele cara. Se ele quiser ir também deixar aí. De repente vai precisar para alguém. Vai fora isso aqui também. Isso é um componente muito barato. Não vale a pena. Não tá usando peças usadas. Vamos lá. Vamos ver o que a gente faz isso aqui. De repente faz mais um artesanato. Eu vou te mostrar o maior desses para vocês. Apenas o que eu faço. Vamos dar uma olhada lá. Não acredito no que eu vendo ali. Deixa eu largar a bomba aqui. Eu não acredito no que eu estou vendo ali. Vamos botar a lanterna lá. Olha só. Olha lá. Não tem oxidação dentro do motor. Bem ali ó. Bem ali ó. Bem ali ó. Olha só. Não tem oxidação dentro do motor. E agora? E agora? Deixa eu falar com vocês aqui. E agora? E agora? Aditivo é besteira? É aditivo é besteira. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Caio, eu estou muito zoeiro hoje. Eu estou muito zoeiro. Eu avisei. Aditivo não é besteira. Olha ali ó. O motor está íntegro. Não tem ferrugem. Não tem nada. Nada de sujeito. Nada íntegro. Só uso aditivo bom. Entendeu? Entendeu? Vou ter que falar de novo. Em pleno 2018. Tem gente que diz que é aditivo é besteira. Vou montar isso aqui. Hoje eu estou zoeiro. Um abraço. Aqui ó. As duas bombas lado a lado. Só para a questão de comparativo mesmo. A bomba nova. O alumínio dela é mais clarinho. Isso é óbvio né. Porque não aqueceu ainda. Então ele não oxidou. E a bomba usada. Mas na parte de trás ó. A gente for olhar os rotores. Cara. Está zero. Isso porque ele usa aditivo. Tranquilo? Essa oxidaçãozinha aqui. Do alumínio que escureceu um pouco. É porque ele esquenta. Ele esquenta. Oxida. Então isso é normal. Tá gente. Aqui não aconteceu. Porque ainda não aqueceu. Mas ele vai aquecer. E vai ficar show de bola. Olha que coisa linda de ver né. É lindo de ver isso aqui. Eu gosto muito de ver peça nova. E o que ele trouxe para nós. Está ali. Original Renault. Muito bacana. Olha o efeito holográfico da usinagem ó. Vamos trabalhar gente. E daí galerinha. Aqui ó. Já montei a correia. Bonito. Já está tensionada. Tudo muito bem torqueado. Já lavei ali bonitinho as polias. O tensor ali da correia auxiliar ó. Já está no lugar. Dá para ver no centro do vídeo. Vamos ver se a gente pega o foco nele ali. Não. Ali. Agora sim. Agora a gente está vendo o tensor ali ó. Novinho. Aqui embaixo ó. Polia do VB já está ali. Muito bonita. Eu dei uma limpada nela ali. Dei uma escovada bacana ali. Ficou bacana. E ali embaixo tem um cachimbo 46 ali. Que é um macetezinho. A gente tira o suporte do câmbio. Do motor em cima né. A gente bota aquele cachimbo ali. E fica sustentando o motor. Sem necessidade de ter um cavalete embaixo ali. A gente pode erguer o carro. Trabalhar para baixo. Tudo bem tranquilo. Tudo direitinho. Fechou galerinha. Agora eu vou montar o restante. E quando eu estiver pronto. Eu já chamo vocês de novo. Então galera. Agora sim ó. Já instalamos todas as correias. Tudo pronto. Vocês já estão vendo ali ó. Os tampõezinhos no lugar. Ficou bacana né. Ficou bacana. A gente deu aquele talento aqui nas peças aqui em cima. O cliente gostou muito disso. Marco. Faz um defletor aqui para mim também. E vou dizer que é justo. É justo ó. Aqui está feinho. Ali está bem bonito. Vamos fazer aqui também. Não vai ter problema nenhum. Vai ficar bonito. Bacana. E a gente deixa tudo mais homogêneo. Mais harmônico aí também né gente. O carro já funcionou. Vocês já viram que ele estava bem fora de ponto. E agora com o sincronismo perfeito. Feito com as ferramentas ali. Ele ficou facinho. Facinho de pegar. Veja. Esse carro estava muito fraco de andar. Quando eu fui manobrar. Ele botar aqui dentro. O paciente estava muito estranho. Cara tem coisa errada aí velho. E dito e feito. Estava ali ó. Totalmente fora de sincronismo. Agora sincronizado. Depois vamos fazer um teste de rodagem. Vamos ver como é que ele se comporta aí. Então eu vou montar o resto dos periférios. Botar a correia de acessórios. Que eu ainda não coloquei lá no lugar. Está ali. Mas o carro já funcionou. Já ficou bacana. E depois quando a gente voltar. Está tudo finalizado aqui. A gente vai conversar um pouquinho. Mostrar os parâmetros no scanner. E a gente finaliza aí com vocês. Só de caráter informativo aqui ó. A gente já está ali ó. Parafuso do Vrebrequim é novo. A polia que eu fiz para vocês limpar aí. O tensor ali. O corpo tensor e o tensor auxiliar todos são novos. E a correia novinha em folha. Então esse K4M ficou show de bola. Uma primorosidade. E é isso aí então gurizada. O carro está pronto. Está tudo certinho. Já o aditivo está ali na porção recomendada. Já vamos renivelar o aditivo ali. Vamos botar no nível correto. Amarelo conforme a linha PSA manda. Está aqui. A gente já deu um trato aqui no defletor. Aqui nos bicos na frente. Que o cliente perdiu. Está tudo bonito. Aquele trato que a gente sempre dá nas peças que a gente trabalha. Vocês já viram o funcionamento dele aí. Ficou ó. Padrão primoroso. Agora só vamos entrar com o scanner. Resetar o que tem que resetar. Apagar. Varia o que tiver que apagar. E está tudo certo. Vamos conversar aqui nós um pouquinho aqui. E é isso aí gurizada. Se você gostou desse vídeo. Já sai deixando aquele like maneira aí. Tira suas dúvidas e comentários. Se você não é inscrito no canal. Já se inscreve. Não fica de fora da NMOS Mecânica do Motivo. A gente está crescendo pra caramba. Essa família é cada dia maior. E cada dia mais bonita. Na descrição desse vídeo aqui embaixo. Nós temos nossas redes sociais. Segue lá. E fique por dentro do que acontece em tempo real. Aqui dentro da oficina mecânica. Indico um vídeo pra um amigo que esteja precisando fazer uma atenção dessa. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí